Jogo Joaquim Filho, na Rota do Goiás, estamos aqui a 5 quilômetros da cidade de Uruaçu. Futuramente, qualquer pessoa que vier para Brasília, que vier para essa região, vai ter que botar mais uma grana no bolso. Aqui estão sendo construídas praças de pedágio, do Tocantins para cá, várias praças estão sendo construídas. E aqui a gente observa uma fila quilométrica de carros, algumas praças. Onde estão sendo feitas as praças, os trabalhadores estão interditando a avenida. E aí a gente segue rumo à Brasília. Olha aí, pra você ter a ideia aí, ó. O tamanho da fila de carros. Beleza, a gente sempre viaja.